E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá comentando com vocês sobre como upar patente do CSGO, beleza galera? Tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre patente, eu vou tentar esclarecer algumas aqui com vocês, beleza? Mas antes vamos fazer o seguinte galera, deixa o likezão pra fortalecer o canal do Mano Z Seguido de um comentário, se inscreva no canal se caso você não tá inscrito, beleza? Faça algum comentário de alguma dúvida que vocês tenham ou se não, faça uma avaliação sobre o vídeo Se o vídeo tá legal, se o vídeo tá mais ou menos, beleza? Comenta aí que é muito importante pra mim saber, beleza? Bom galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre patente como eu já comentei com vocês Patente do CSGO, galera, é uma coisa que é complicada Por exemplo assim, se você quer upar patente no CSGO, você tem que tá ciente do quê? Porque você tem que ter um bom time, né? Um boa lobby que é muito importante pra você poder disputar a partida, digamos que um pouco mais fácil, né? Ter uma boa, digamos que rage Porque aqui é o seguinte galera, pensa só comigo Se por exemplo você é IAK e você jogar com prata O sistema do CSGO vai ficar totalmente desbalanceado, entendeu? E se por exemplo, uxa no caso, um prata lá do outro time E se por acaso, se vir acontecer de os senhores perder a partida Você vai tá acabando perdendo muito ponto, muito ponto mesmo E bom galera, o sistema do CSGO vem atualizando cada vez mais Mas desde as últimas atualizações o CSGO funcionava da seguinte forma Por exemplo, você é um global, ou sei lá, é um supremo, águia da vida E se você tá jogando contra, digamos que, patente um pouco mais baixa Por exemplo, tem no seu lobby aí um AK cruzada Supondo, dando uma suposição bem lógica Se no caso de você puxar do outro time, por exemplo, xerife, AK, ouro Você perder, pra essa patente, você acaba perdendo muito ponto, beleza galera? E da mesma forma acontece com o do AK Se por exemplo, você AK, já deu start lá com seu full lobby Digamos, full AK cruzada, full AK e um xerife, entendeu? Você vai lá e pega um supremo ou um águia pra jogar contra Que tá jogando lá, esmufando ou fazendo alguma coisa Você vai acabar, galera, tirando muito ponto desse supremo e desse águia E vocês vão tá, digamos que, mano, upando muito mais fácil, beleza? Mas até aí tudo bem Eu vou mostrar pra vocês, galera, basicamente, de como funciona esse sistema Utilizando o site da AGC, que é um site onde, digamos que, é muito parecido com o sistema do CSGO, beleza? Eu espero que vocês entendam Eu não tô fazendo um vídeo tão ilustrativo Mas eu acho que dá pra entender bastante como o sistema funciona, beleza? Então vamos lá pra conferir esse sistema Bom, galera, agora eu estou aqui no site da GamesClub, né? Pra mostrar pra vocês mais sobre o que eu já tinha falado antes, né? É o seguinte, galera Cara, basicamente, pra quem não conhece GamesClub GamesClub é um site onde, tipo, são várias partidas de M&Ms Que tem o level de level 1 a level 20, né? Level 0 a level 20, na real E isso aí você vai upando, é que nem o M&M Mas o pessoal fala um pouco E eu não sei explicar isso muito bem pra vocês Mas falam que, tipo, um level 20 é mais forte que um global, né, mano? Tipo assim, eu acho que isso aí é dedicação Se um global dedicar lá na GC vai ficar bom também do mesmo jeito, beleza? Que é o caso que eu tô fazendo, né? Agora eu tô começando a jogar GC Aí a gente já tá level 14, eu caí pro 13 ontem, né? Mas, tudo bem Isso não é o caso do vídeo de hoje, né? É o seguinte, galera Eu quero mostrar pra vocês aqui Algumas coisas que aconteceu comigo nessa partida ontem Que, tipo, eu perdi muito, mas muito ponto E isso funciona igual no CSGO, beleza, galera? É o seguinte, aqui na partida, galera Eu tava com o Vini level 6, né? E, tipo, vocês podem ver, né, rapaziada? Level 6, já começa como? Já começa bem baixo, né? Aí vem o Gabrielzinho, level 19 E vem o Xerife, Zik Que tá level 11 E tem um pouco louco, level 11 também O 5CM, que tava level 11 também Você vai falar, mas o que tem isso a ver? Bom, galera, eu vou deixar pra vocês entenderem, ó O Pokornuke Duken, ele tava level 13 O Halpunzera Halpunzera, não sei Também tava level 13 E eu tava level 14, que eu caí O GN, level 17 O Lucas Ele tava level 7 Então, a gente pode pensar o seguinte Quem tá mais na vantagem? É o cara que tá com level 6, 11, 11, 11 Ou os caras que tá com tudo level 14, 13 E um level 7, né? Então, quem tá mais vantagem, somos nós, né? Mas aí, tudo bem Mas você vai falar Ô, Diniz, mas por que você aceita uma partida dessa? É porque é o seguinte, galera O Gabriel, o Poco Louco O pessoal ali É amigo nosso E a gente quer fazer, tipo, uma play E a gente vai fazer direto E os caras aqui não é level 6 Os caras é level maior, entendeu? Só que eles não dedicam muito na GC Só joga pulo meme e tal, entendeu? Acaba que é tipo um timinho Que a gente joga junto contra as vezes, entendeu? Esses dois aqui não tem nada a ver com o meu time Era só de zoeira mesmo Eles entraram randommente, né? Mas tá, até aí eu tô fugindo do assunto Como vocês podem ver, galera É o seguinte Propriabilidade de vitória 32% para o time do Gabriel Aí você vai falar assim Nossa, só isso? Aí você vai olhar o nosso 67,81 Quase 68% de taxa de vitória Como eu comentei com vocês Por exemplo, se eu sou global Dando um exemplo assim Se eu sou global E perco com ouro 1 Ouro 3 Ouro 4 O que vai acontecer comigo? Eu vou perder muito, mas muito ponto mesmo Entendeu? Agora você pensa Agora se o ouro Ganhando do global O quanto que ele não vai ganhar de ponto? E vai ser mais fácil pra ele upar Entendeu? É a mesma coisa que funciona na GC Como eu tava mostrando pra vocês Olha o Vini aqui pra você ver, galera Ele era level 6 Supondo Supondo que o Vini Era ouro E aqui o pessoal era global, né? Por exemplo, aqui é o GN O GN era global Level 17 Pá, safe Aí você pensa aqui O GN perdeu 19 pontos E o Vini ganhou 22 Por quê? Porque aqui tem várias pessoas Que perderam muito ponto E esses pontos tudo aqui, galera São distribuídos Justamente Para todos os players Isso aí depende do quê também? Do jeito que eles jogaram Dos clutches que eles fizeram, né? Tem tudo isso Por exemplo, aqui, ó O 5CM Ele fez 15 kills 9 assistências E 24 Kill, né? Que ele... 24 kill não 24 vezes que ele morreu, né, mano? E como vocês podem ver, galera Ele não fez muito frag Então ele foi o menos que ganhou Pontos naquela partida Entendeu? Agora o Vini Que era level baixo E fez muito ponto O KDR dele Maravilhoso, né? Acabou fazendo 22 pontos Para a conta dele E o pano Muito mais fácil, né? Agora já no caso do Lucas, galera Como que é o seguinte Como aí Que não funciona o sistema Do CSGO aqui Como vocês podem ver Ele caiu do level 7 Para o level 6 Por quê? Porque nós perdeu uma partida Onde nosso time Estava totalmente Em vantagem Por isso que eu falo Para vocês fazerem o quê, galera? Vocês tentam jogar Em um, digamos que Grupo Ou clã Sei lá, mano Vocês marca com os amigos Da mesma patente Se você falar assim Nossa, o cara é muito baixo ali Tenta jogar com o cara Que seja uma patente Pelo menos uma Uma Ou duas Para baixo Depois disso, mano Já é Pedir para cair de patente Beleza, galera? Confia na Cal Que vai dar tudo certo Em questão de jogar, galera Eu confio que vocês Jogando umas duas Três Quatro por dia Partida de M&M Já está bem safe Beleza, galera? Porque eu vou falar para vocês Tem vezes que eu jogo Cinco, seis partidas de M&M E acaba que às vezes Não dá em nada Eu não consigo jogar Não consigo upar Então faz o seguinte, galera Joga uma Depois você ganhou Beleza Joga outra Ganhou? Safe também Joga mais uma Safe também Aí, mano Dá uma parada, velho Vai jogar uma GC Vai jogar uma Uma Face It Vai jogar um Matamata Um Casual Vai jogar outras coisas Entendeu, mano? Aí passa um tempo Passa umas horas Se você quiser jogar de novo Pode jogar, beleza? Mas você tem que entender É o seguinte Que com mais estável Você for no game Mais fácil Você vai upar Quanto mais você for frequente Mais, digamos que Sei lá, mano Focado Você está querendo upar ali Você jogar direto Você jogar focado Você pode ter certeza Que você vai upar mais fácil E, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Passei algumas dicas Para vocês Sobre o CSGO Sobre tudo que eu entendo Sobre o CSGO E eu vou passar também Mais dicas assim De como upar patente Eu vou explicar para vocês De uma forma mais agradável Essa forma aqui Eu espero que algumas pessoas Entenderam Porque essa aqui Foi uma forma Meio que só falando Entre si E para pegar essa informação Às vezes ficou um pouco Bem difícil Agora se vocês quiserem Se vocês apoiarem muito Eu vou fazer um vídeo Bem ilustrado Tipo com ilustrações Animações E etc Beleza? Então deixa um likezão aí Se inscreva no canal Caso você não está inscrito Um grande abraço Para todos vocês Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho